Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio reagir a mão do Turbo. Sim, o hit que parou a internet de ontem pra hoje aí, porque a gente tem as maiores popstars do Brasil tudo junto num hit só. Sim, gente, as três grandes. Tipo, como assim? Juntou as três. Nós temos Luísa Sonza, Pabllo, Itari e Anitta. Tudo junto. Então, bora reagir com a gente. Antes da gente começar a sua reaction, já deixa o seu like, já engaja esse vídeo, já deixa o seu comentário. E já se inscreve no canal, é muito importante que vocês se inscrevam. Gente, olha, a gente tá muito animado. Não sabemos qual que é a história por trás desse hit, porque a gente sabia aí que Pabllo e Anitta estavam brigados. Mas agora parece que eles se entenderam e estão juntos aí no hit, indo a Luísa. Será que foi a Luísa que arquitetou essa união? Vamos ver. Bora, estamos nervosas. Vamos lá. Eu sei que o valor de produção, eu sei que o valor de produção dessa música é tipo algo não visto. Já dá pra ver. No Brasil até então. Olha o negócio desse. Estou arrepiada, gente. Gente, Pabllo, tudo pra mim. Está parecendo a vida da Lady Gaga. Doze. Gente, o olho. Gente, eu nunca imaginei a vida do Brasil com o top, assim, igual os dos Estados Unidos. Sim, eu nunca imaginei esse valor de produção do clipe brasileiro. Nunca. Gente, eu estou apavorada. Eu também, eu não imaginava o valor de produção que foi. Eu estou apavorada. Gério, eu imaginei que fosse ser legal que estava todo mundo falando sobre, mas eu ouvi uma galera no Twitter também, porque assim, o Twitter é uma... Eu ouvi um tweet hoje maravilhoso, tipo assim, gente, ninguém gosta de nada aqui no Twitter. É tipo isso, ninguém gosta das coisas no Twitter, não? E assim, o povo estava meio que ali, Mixed Reviews, mas eu achei uma música super chiclete. Achei que, tipo assim, gente, é um funk brasileiro. Já grudou na cabeça. É um funk brasileiro, é. Tipo, é uma música chiclete que gruda na cabeça. Com uma batida de funk. A gente não tem que esperar grandes letras, assim, sabe? Não é toquinho, mas é uma música que compra o seu propósito com um puta clipe, entendeu? Sim, exatamente isso. A gente vive nessa era, mulheres e gays. A gente tem que estar muito feliz de estar, tipo assim, vivendo nisso aí, entendeu? Vivendo isso, esse momento, sabe? Do Brasil ter condição de fazer um clipe desse nível. Exatamente, gente. Vamos ficar animado. Vamos apoiar. Então é isso, gente. A gente adorou. Eu adoro. Eu também. Então se inscreva aqui no canal, dá like nesse vídeo e é isso. Gênero da brincadeira, viu? Um beijo. Tchau.